Júnior, puxei e paguei. Pronto, eu não tenho nada disso, só o meu filho. Júnior? Ah, tá. Nossa, esqueci que era meu irmão. Essa é a melhor superação, né, Júnior? Não tá aqui, gente. Não vou olhar pra ele, vai ficar o contrato. Esse fui eu. Não tá nada. Esse fui eu. Esse foi o seu, Emilio. Igor, você é muito importante.